Leandro Veloso, shockwave combate, aham, cantar o ataque frontal Convite feito, convite aceito, eu estou aqui no clube da luta Olha aqui, MMA, aonde eles treinam, aonde preparam os campeões E eles me convidaram para me vir, mas faz um treino Eu que não sou homem de desistir, de temer qualquer coisa, estou aqui E aí, tudo bem? Beleza, fala pra gente, vocês foram pra cama, me convidaram e eu vim Pensaram que eu não vinha, né? Achei que você ia correr Ah, eu não sou homem de correr E a gente vai participar aqui, como é que vai ser aqui esse treino? Bom, a gente vai fazer um pouco de circuito As minhas já estão praticando um pouco da luta Mas com você aqui, a gente vai fazer um pouco do circuito Sempre cruzando, tá? Mão esquerda Essa pra cá e essa pra cá Isso, a mão você vai girar, vai bater sempre de frente Olha aqui o que eu encontro aqui E aí? Foi bom na cama? Foi ótimo E vai ser bom aqui? Também Mas eu não vou apanhar não, né? Não, vai bater um pouquinho Vai bater um pouquinho? Mas olha, o bacana de tudo isso é porque está virando uma mania esse esporte, na verdade E aí tem celebridade também que participa Olha o que eu encontro aqui A minha querida amiga Apresentadora da TV Antenadeia Suinha de pessoa Alegria me encontrar com você É sempre uma alegria me encontrar com você Ah, é uma festa, né? E você é esportista mesmo Vem treinar mesmo aqui Conta pra gente Dessa paixão É, eu já conheço esporte Tenho, assim, uns 5 anos já Eu conheci quando eu fui morar em Maceió Comecei a praticar lá E quando eu voltei pra Terezinha Daí continuidade Fiquei mais ou menos um ano Um ano e pouco parada E voltei agora com os meninos aqui no Clube da Luta Mas é apaixonante o esporte É apaixonante? Tu acha que eu vou me apaixonar? Com certeza Vou ficar Vou virar campeão também? Vai bater muito Vou ficar Mas a gente apanha também? Apanha também De vez em quando Como é? Agora eu falei pra mim Tem tempo você que trabalha Que tá com um projeto novo Vem aí um programa lindo Né? Tu diz Tem tempo pra vir lutar? Ah, sempre tem, né? Tem que ter, Mariana Até porque pro esporte É questão de saúde também, né? Tem que tá praticando Algum exercício físico E aqui, principalmente Tem todos os horários Então sempre dão encaixadas Tem que dar um jeito, né? De manhã quando eu saio da Assembleia Vão correndo pra ter um treino de meio dia A gente pensa Meio dia, né? Imagina só Pleno meio dia Vai fazer matéria? Agora fazendo matéria O sábado maior também Correndo, organizando Aí a tarde é TV A noite é TV Mas sempre tem aquela horinha Aquele tempinho que dá pra correr E vir fazer uma horinha aqui de treino Apaixonante A gente chega aqui O ambiente é apaixonante E apesar de ser de luta Mas a gente sente Um lado bem amigo As pessoas muito presentes A amizade faz parte aqui dentro Exatamente Exatamente Aqui é muito convívio social mesmo A gente faz questão desse convívio Da gente Tá junto Das pessoas se tornarem amigos Pessoas de ciclos sociais diferentes Se tornam amigos aqui dentro Fazem amizades Tudo isso aqui dentro da nossa academia O que que eu vou ter que fazer aqui Eu não posso apanhar não Que fica feio apanhar pro meu telespectador Ver como é que vai ser Não, não se preocupe não Vamos começar com o treino funcional A questão do aquecimento Pra não ter lesão Pra aquecer a musculatura E depois a gente parte Pra parte de luta Gira E agacha Assim Isso Assim Vai em baixo Queixo, perna esquerda à frente Sobe o joelho E gira pra dentro E volta Isso Bacana, deu tudo certinho aqui Eu fiz direitinho Como é que é aqui Você que participou comigo aí Bom, o treino foi bom Praticou direitinho Agora treinando mais pra aperfeiçoar Ele mandou bem, né Foi na primeira aula Mandou bem Oi Bacana Beleza, né Agora é o seguinte Você fez uma pergunta pra mim Eu quero perguntar E aí, doeu? Doeu nada Foi muito, foi gostoso Eu vou vir fazer aula aqui com vocês Olha, gente Vale a pena Eu acho que fazer uma atividade física É fundamental na vida de todos nós Esses meninos aqui estão de parabéns Fazer esporte é maravilhoso E fazer esporte é vida sim Obrigado, meninos Vamos lá Vamos fazer Ó